A alma nasceu Jesus Sobre a terra que me abra, cheia de Jesus A alma nasceu Jesus A alma nasceu Jesus Sobre a terra que me abra, cheia de Jesus A alma nasceu Jesus Sobre a terra que me abra, cheia de Jesus Sobre a terra que me abra, cheia de Jesus Sobre a terra que me abra, cheia de Jesus Glória, glória é o Senhor, Jesus, 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 Glória, glória é o Senhor, Jesus, 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 Glória, glória é o Senhor, Jesus, 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 Glória, glória é o Senhor, Jesus, Jesus, Heavenly, Deus, An Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Aplausos